E aí galera, aqui é o Roboclips trazendo mais um Riet pra você e hoje o Riet é da Mófora, reagido pelo Godzilla, o Sam e a Keld, beleza galerinha? Já não esquece, já deixa aquele likezão pra fortalecer o canal, se você não é inscrito e caiu aqui de paraquedas, já se inscreve aí, não esquece de comentar, beleza? Então vamos pro Riet, vem Sam! Nossa, que fofinho! Nossa meu, como a galera viaja na história, né mano? Mas eu vou explicar pra vocês, a Mófora só é considerada a rainha dos monstros, não porque eu tenho um romance com ela, ela é a rainha dos monstros junto comigo, porque ela sempre me ajudou nas batalhas. As vezes que eu caí, ela se sacrificou por mim, transferindo seu poder pra mim, por isso que eu considero ela a rainha dos monstros, porque ela sempre lutou ao meu lado, por isso que ela é considerada a rainha dos monstros, por lutar ao meu lado. Ok, ok, Godzilla então, já tá entendido, a galera entendeu, se a galera tem todos os comentários aí, então produção, coloca o Riet na tela. Nossa, já gostei da introdução. Dentro da monarca, porto 61, um ovo estranho que sem motivo algum, eclodiu, explodiu do interior, saiu a mais bela da região. Olha aí, minha rainha, vocês me atacam, não querem que eu repite, quando ameaçada você se defende, mas vocês duas não me atacarão, mas sem ser tão diferente. A Mófora é muito doce, diferente de mim, que é só destruindo tudo. Realmente temos uma ligação muito forte. E pode acabar com esse demônio a vencer, eu não há minha filha, outra rainha dos monstros. Não fugi da luta, só me preparei, pois eu precisei, não sou uma guerreira. Você mostra que você não é guerreira, eu sei que você só nasceu pra reinar, não pra lutar. Eu já nasci pra reinar e lutar também. E lá eu sei que está ali, todos pensam que você morreu, mas eu sei que não pode partir, não é tão fácil matar o Deus. Vamos pra luta agora, mais fortes estamos em unidade. É verdade, nós dois somos imbatíveis. Vamos sim derrotar o Gidorah. Quando as asas se abrirem, ele usando imenso o céu azul. Há tempos falando o antigo conto, que é a ligação de dois caixos. Você é forte, eu sou um homem. Não pode acabar com esse demônio a vencer, eu não há minha filha, outra rainha dos monstros. Godzilla, essa luta também é minha, nesse ponto que seria difícil. Esse momento aí foi o momento a qual a Mófra me ajudou, transferindo seus poderes para mim. Vai machucá-los sem permissão, com as nossas energias. Antes de ir embora direto ao inferno, somos mais que ligados. De esta matiga, para que seja salvo, eu dou minha vida. Nesse momento o Gidorah conseguiu derrotar a Mófra. Se eu tivesse levantado antes, eu não tinha acontecido isso. Um antigo conto, sobre a ligação de dois caixos. Você é forte, pode ser um homem. E pode acabar com esse demônio a vencer, eu não há minha filha, outra rainha dos monstros. Mófra, Mófra, Mófra. É isso aí, galerinha. Se você gostou, já deixa aquele likezão. Deixa nos comentários aí se você conhece a história da Mófra. Se você conhece aí o romance entre ela e o Godzilla. Se você conhece a história, deixa aí nos comentários, beleza? Beleza mas não esquece deixar aquele like e se você é novo se inscrever no canal Beleza galerinha até o próximo e é valeu